As partes do corpo aqui? Cabeça. Para ver? Olhos. Uma pessoa que não vê? Cego. Dois olhos e um é um? Dois olhos, se for só um? É um odo. Então, o que não vê é cego? Se for uma mulher? Cega. Dois homens? Dois cegos. E duas mulheres? Duas cegos. Aquele que não vê de um olho? É mesmo. Falta-lhe uma vista? Falta-lhe uma vista. E o que torce o olho? Não, o que torce o olho é que é mesmo. E o outro falta-lhe uma vista. E esta pele aqui que está? Por cima do olho. Por cima do olho. E falamos antes também. E antes? Sim, este. É o pontinho preto que está no meio do olho. A menina do olho. E o senhor falaria também isso? Falamos. Pronto. É onde se esqueci. São muitas perguntas. É bom lá. Para a matéria? Os dentes. E onde o dente vai? A gengiva. Isto aqui uma? Mão. E as duas? Duas mãos. Este aqui um? Um dedo. E as duas? Cinco dedos. Os dedos de uma mão. E os nomes deles? Pequenino, redondinho, maior que todos, furabulos e mata-piótos. Marilisa também tem isso. Só que dizem o fiovinho, seu vizinho, morre de todos, furabulos e mata-piótos. Não, 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 não. É a mesma coisa. Ah, aqui em baixo? No baixo do braço. O que escreve e trabalha com a mão esquerda? É canhoto. O que cuida da nossa saúde? É médico. Eu sou um? Um canhoto. E se fôssemos dois? Dois canhotos. Pronto. Nomes de família e parentesco. A senhora é? Pai, filha, genro, neto, os meus filhos. Pronto. Tio, sobrinha. Como é o filho? Dois? Dois filhos. Se for meninas? Duas filhas. Duas filhas. Quando a mulher está esperada a um filho? Está grávida. É, o que mais? Quando o matrimonio tem vários filhos, entre eles são? Quer dizer, a senhora tem? Sim, tem um casal de filhos. Tem um menino e uma menina. E eles são? Irmãos. Isso. Se for apenas um... É morgado. É, mas quer dizer, é o que está a conhecer, é verdade. Se é um, ele e o meu? Irmão. O seu filho é? É a sua filha, ele é? Irmão. Ela é? Irmã. Irmã. E ela é? É irmão. Isso. Pronto. E no plural, dois seriam os meus? Os meus filhos são dois irmãos. E duas? Irmãs. Isso, isso. A parte daqui é sempre meio chato, mas é preciso fazer também. Falou também, é capitã do Irmã, falou o pai do pai, o pai do meu pai e o meu. Avô. A mãe? Avó. E os dois? Avôs. Não, já falou antes, sim. Falou também, este é mais para que fique gravado. É o filho do meu filho e o meu? Como? É o contrário do avô. O filho, o avô, o pai e o pai. O filho, quando gosta de neto, é o neto. Pois. Como é? O meu neto. E se é menino? Neta. E os dois? Netos. Pronto. E também dizemos assim, os filhos da minha filha são filhos do coração. Os filhos da minha nova, não sei se o são ou não. Isto é o seu meu avô. Estão bom. Estão bom. Estão bom. Os netos da filha, acho que gostamos de mal. É aquilo que dá para perceber. Os filhos da minha filha são... Porque, de um modo geral, as sogras não gostam das noras. É verdade. Ou seja, os filhos da minha filha são filhos do coração. Os filhos são netos do coração. Os netos da minha nova. Não sei se o são ou não. E tem algum ditado também com as noras? Não. Não? Porque lá na... As noras é que dizem que as sogras são castigas. E o meu marido, para cima, tem que ver a minha mãe e diz assim, sogra, quando estiver a trobejar, vão-me encostar à senhora, que não há raio, que é parta. Não há raio, não há raio, mas há raio, que é parta. Não há raio, mas há raio, mas há raio, que é parta de fora. Não há raio. Não há raio. Não há raio. Sóra e Nora parece que fazem sempre feliz, que eu não sei. Então... A sogra é a mãe dos filhos? Sim. E o pai? Sogro. E os dois são os filhos? Os sogros. Pronto. E Nora já falou e o Gênero já falou também. E... Na altura, quando a senhora era moça, como é que se relacionavam moças e moças? Já não era tão assim como na época de seu pai ou ainda era assim mais tradicional? Era tradicional. Tradicional, sim. Os namoros partiam do baile ao domingo à noite. Era da vez. Então, quando foi para casar, o seu marido, na altura de namorado, veio pedir a sua mãe? Veio com o irmão dele, assim, ao meu pai. Então, mantém aquelas questões mais tradicionais, não é? E agora ainda é assim? Agora não. Agora casam e separam e... E são amigos e separam e, não sei, não dá para entender. É um namoro moderno. E não toleram o mínimo e repartam-no para o divórcio. São os casamentos modernos agora. São os barranos. São os barranos. São os barranos. São os barranos. São as barranas e os barranos. É como o pardal, estar de um lado e estar de um lado. Sim. E um casamento... Por exemplo, o avião desde a minha idade. Eu casei com o civil no mês de julho e depois casei em agosto pela igreja. Porque eu não fui eu vivo a sua casa. Ele só veio, ficou na minha casa ao dia do casamento. O casamento da igreja? Da igreja, sim. E como é que comemoraram aqui o casamento, o casamento, havia os convidados e no casamento já foi muita gente, eu casei em 87, já éramos 250 pessoas, fizemos aqui um de um estacionamento, o casamos em 1 de agosto, fizemos ali uma esplanada com um lugar desde pidoeiros, veio o restaurante servir, pôs as mesas, a missa, tivemos um pequeno almoço. Às 10 da manhã, aqui no café, e depois a missa foi perto do meio-dia e depois foi o almoço, e o almoço e o jantar para a noite dentro. E há alguma comida típica para a comida? Antigamente havia, era essa carne, era mais as cabras, umas cabras boas, assim, cabras e carneiros, não é? Agora nós não, o primeiro prato é o bacalhau e depois é um misto de carnes, já não, no meu tempo, já não era a tradição desse, já era a moda do restaurante. Como era a vida na escola, na altura? Como é que havíamos? Tínhamos a professora primária, que é que havia só até a quarta classe, a minha professora primária, a primeira professora era de Taurém, a segundo ano de Qualpassos? Um almoço e o terceiro ano e quatro, aqui de Travácio e Gabriel. E isto é onde? Aqui uma aldeia vizinha, elas ficavam hospedadas à semana, e nós entrávamos às nove, saímos meio-dia, entrávamos à uma e saímos às quatro e meia. Tínhamos o recreio ao meio da manhã, e das dez às dez e quinze, e depois das três e quinze às três e meia. E quais eram os jogos que os meninos jogavam? Jogávamos muito o jogo de carpinteiro. E como é que era? Era um quadrado, tinha pauzinhos e pedras, e depois um punha pedra, outro punha pau. E o que conseguisse, era que não podíamos, se eu punha pedra, tinha de pôr aqui o outro pau, e depois dizia, era preciso tapar ali, não podia ficar os três paus, os três pedras, senão ganhava. A valia técnica era, não conseguimos pôr paralelos, nem a pedra, nem o pau. Era tipo das damas? Desde o jogo das damas, eu as damas não sei jogar, e jogávamos já a marcar, fazíamos quadrados na terra, e saltávamos ao pé coxinho, abrimos as duas pernas, botávamos outra perna para aqueles jogos antigamente. Um, dois, três, dois pés. É, sim, era assim. O jogo da macaca, também. E depois também arranjávamos um saco, escorríamos no recreio da escola com os pés dentro do saco e caíamos por certas horas. Brinquedos não tinha, eu tive a minha primeira boneca, devia ter uns dez anos, e depois um vizinho tirou-me um olho. Tive o maior desgosto da vida. A boneca sem um olho. E além desses jogos que falou, tinha algum outro que fosse assim mais, normalmente tem uns jogos que são para as meninas e outros para os amigos? Não, ali era misto, jogavam todos os membros, o rapaz era uma parida. E a escola também era mista? Também. Ah, estávamos todas juntas. Também, as quatro classes. Ah, tá. Foi aqui, eu não preciso, foi aqui. Foi aqui em Pitas de Júnior, sim, tenho quatro anos. A escola aqui fechou, o meu filho tem 16, fez o primeiro ano com 7, há nove anos. Há nove anos. Eram quantos meninos aproximadamente? Das quatro classes de 42. E hoje, quantos pode haver? Hoje, da pré, da primária até ao décimo segundo, são para aí 15. Muito pouco, muito pouco. Hoje vão para Montalegro. Pré, primária, ciclo e depois até ao décimo segundo. E como é que vão? De autocarro, às oito da manhã e de regressão às seis da tarde. E quem financia isso? A Câmara. É a Câmara? É. E seus filhos também não estão aqui? Também. Agora estão em Braga? Estão em Braga, sim. Para as escolas fecharem. Parece que não deixem outra saída, não é? Para a gente nova. Não, não deixem. Para a mamãe nova tem que procurar a sua mamãe. Eu sei que são poucos alunos, mas na escola primária tinha um dia a fazer outros ao pé dos pais. São muito pequeninos. Pois é. Vejo aí a virem os pais trazê-los com quatro aninhos de infantário, agarram-se-lhe ao pescoço, não lhe querem ir para um autocarro. São muito pequeninos. Às oito da manhã, às seis. Assim, é verdade. Agora o infantário e a primária tinham de a fazer ao pé dos pais. Na altura já iam ficando menos pessoas aqui no local. Sim, sim. Iam para a França. O que os pais falaram? Primeiro, a imigração foi para o Brasil e depois dos anos 70 a França. Eu, ultimamente, iam para a Suíça. A Suíça também. Os mais não. Vamos trabalhar! E aquelas pessoas que foram para lá, já vão vir. Os franceses têm 18 anos no mês de agosto. Os brasileiros, dois em dois anos, três em três. Vêm em junho, final de junho e ficam junho, agosto e setembro. Os brasileiros de férias. A geração do meu pai. Três meses de férias? Os brasileiros têm a geração da idade dos meus pais. Ficam em seus anos, 65 até aos 80 anos. Ficam em três meses. Os filhos vêm cada dois em dois anos, uma semana. Hoje andam de férias. Me apetece. Vão para o outro lado. É. Mas passam sempre aqui uma semaninha na aldeia com os pais. E os... Que é o caso. Os... Os netos dos brasileiros que ficam aqui os três meses adoram isto. É uma liberdade. Ficam encantados. Não dá a ver com o que eles têm. Lá no Brasil, não. Diz-te antes, eu dei uma menina. E disse-me. Oi, Maria, eu vou sozinho na casa dos meus avós. Eu venho no teu restaurante. Para a menina ir sozinha. Da casa dos meus avós ao meu restaurante, era outro mundo. Em São Paulo não fazem isso. A nossa imigração foi tudo para São Paulo. São Paulo foi a situação mais perigosa. É. Só temos uma senhora no Rio de Janeiro. Tudo. Depois temos lá muita, muita gente no Brasil. Daqui de Piton. Já vimos nos anos 1900. Emigrou muita gente até aos anos 60. E quando iam lá, tinha alguma associação, assim, cultural, vizinhos de Piton, em saúde e tal? No Brasil tinha uma casa portuguesa. Ah, não sei. Por que os galistas também sempre fazem isso? Não. A casa portuguesa, que ainda é hoje, todos os domingos, quem pode, se vir ou não há. E temos pessoas muito, vambaram-vos no Brasil. Sempre trabalharam em casa, que foi o carmo. E uns ajudavam os outros. E a um, vinha uma carta de chamada e a outra, e ajudaram-se uns os outros, eles estão juntos, há um bocado louco, eles estão bem no Brasil, eles estão bem aqui, porque é mesmo assim, quem não quer trabalhar, seja preguiçoso, mas fizeram fortunas. Então levaram um pouco a cultura daqui, que é a cultura da casa, para lá. Para lá, o lugar. E quais são aquelas festas mais marcadas? Aqui temos o São João, dia 24 de junho, na aldeia, temos o domingo a seguir na Serra, que é o São João da Fraga, os senhores devem ter a oportunidade de ver que é uma capela branca, que é a Serra do Jerez, que é o domingo a seguir ao 24. Ah, já é na Serra do Jerez? É, mesmo na Serra. E depois temos as festas, o dia 15 de agosto e 16, que é no Mosteiro. São as festas. A Missa? A Missa, no Mosteiro. E temos o dia 16 a festa de Santa Ana. E temos no primeiro domingo de julho, ou no último dia? Pois é o que eu digo, o domingo a seguir ao dia 24 é sempre na aldeia. Isto é o seguinte, era ouvir o São João da Aldeia dia 24 e o São João da Praga dia 25, sempre a seguir. Mas depois havia muitas pessoas que iam ver essa festa e eu, e coincidia, pois só de sete e sete anos, já coincidia alguma semana. E então aviaram para o domingo seguinte, ou 24. Agora, o dia 24, o São João é sempre, seja a que dia for da semana. É as festas do São João e o dia 15 e 16 de agosto. Mas tem o feriado municipal, que dia é? Dia 11 de junho. 11 de junho, a seguir ao feriado nacional. É. É dois feriados seguidos. É. Dia 9 que diz? Não, dia 9. Dia 9. 9, desculpe, dia 9 de junho, é. É o feriado camarário, é. Nós aqui não nos diz nada, é o feriado em Montalegro, não dá para resolver nada, mas não. Nós aqui, feriado para nós é o 24 de junho e é o 15 e 16 de agosto. E o domingo lá na festa do São João da Fraga, que é nós, só não vamos tratar de assuntos a Montalegro, porque está tudo fechado. Pois o resto do feriado nós não nos diz nada ao municipal. É. Claro.